A partir de quatro eixos, é saúde, educação e infraestrutura de lazer. O que é a educação de qualidade? É a parceria entre a escola e a família, visando o aprendizado de todo ser humano de forma global. Se estabelece um erro, a gente vai montar a partir de tudo que vocês trouxeram. Os alunos fazem, a gente vai se enlazar, convida a comunidade. O desemprego existe em função da falta de qualificação, isso é isso? Isso é verdade. Porque sem melhoria, o nosso bairro não leva a frente. O momento eu vou levar uma demanda para o prefeito, se ninguém me ajuda. Uma pessoa bem cuidada, ela cuida do próximo. A gente fez toda uma mobilização que foi de convidar as pessoas. Então a gente foi contando o que a gente gostaria de fazer, o que a gente gostaria de fazer e mobilizou algumas pessoas para fazer mais chamas de grupo, de articulação local. Agora a gente vai tentar jogar por alto sem deixar para ir. A gente vai tentar jogar por alto sem deixar para ir. E aí Legenda Adriana Zanotto